Bom, eu conheço o Rodrigo desde o início da sua carreira. Ele é um jovem agora, com 36 anos, eu conheci muito mais jovem. A musiquinha era, quem sabe, sabe, vota comigo, federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Agora inverteu. Agora o Kassab está aí, prefeito, e o Rodrigo indo para a federal, exatamente cumprindo uma missão, uma carreira, que é assim que a gente faz, é assim que a gente começa, vai galgando postos, não é como pessoas aí que já querem chegar na presidência da República, já querem ser general, sem antes ter passado para o soldado. Então o Rodrigo está cumprindo um papel na carreira, acumulando experiência, porque na vida pública precisa ter experiência. E essa experiência madura, embora jovem, é uma experiência madura, amadurecida nos cargos pelos quais passou e que despontou. E agora, passando também legislativo, executivo, junto com o Kassab, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, porque eu fui secretário da desburocratização do Estado, e ele cuidando disso na Prefeitura. Então fizemos um trabalho entrosado para o MEI, o Microempreendedor Individual, e nós temos ainda uma grande missão em Brasília, que é acompanhar os trabalhos daquilo que nós criamos há 20 e tantos anos atrás, que é o tratamento diferenciado ao micro e pequeno empreendedor. E nós precisamos agora um lema, simplificar o simples. Então nós precisamos ter deputados federais, deputados estaduais, uma bancada nova, aguerrida, pronta para lutar por aqueles lemas que marcam o nosso partido, que marcam o DEI. Quem sabe, sabe, vota comigo, 25, 25, federal é Rodrigo. 25, 25, federal é Rodrigo. 25, 25, federal é Rodrigo. Rodrigo!